Uhum kadar Oh man menos muito obrigado pela oportunidade Dizem guami pa né pra nada na cidade Ve come com mando tanto manta facas Dizem que o teu falta de humildade Vê como é que eu mando tanto uma da faca Dizem que eu já luto até ir mandada Vai ver o meu da só tá levando o cu Este dia só mandava que eu Vê como é que eu mando tanto uma da faca Só desenho tipo Winnie da Pooh Porque são a minha procura Vê como é que o homem droga no censura Minha baby é tipo água Porque eu já dei conta que ela final tá muito pura